O que a gente quer é ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet. 3819900 Eu confesso que eu fico feliz, satisfeito quando eu tenho a oportunidade de levar até você uma ótima oportunidade de um excelente negócio. Neste caso a gente está falando de um lançamento que eu confesso, me conquistou. O que é este carro? Cruise? Maravilhoso, Edson? Junior, o carro é maravilhoso. Olha o branco então, rapaz. Olha só, este carro tem câmbio de 6 marchas, olha a frente deste carro, um painel maravilhoso. O cliente do Chaputuro, eu convido você, vem tomar um café com a gente. Fazer um test drive. Vem fazer um test drive, você que está pensando em trocar, você que ainda vai trocar, vem tranquilo, vem tomar um café com a gente, vem fazer um test drive, fazer uma simulação, você vai se encantar e você vai sair de cruise zero quilômetro. Eu tenho várias unidades, já pronto a entrega, várias cores. Junior, olha, o carro é maravilhoso. Design sensacional, a tecnologia embarcada dentro deste carro você não vai acreditar. conforto, espaço, segurança, tudo o que você esperava dentro de um carro. Vai encontrar neste lançamento Cruise esperando por você. Diversas cores, diversas unidades, a pronta entrega aqui na Vale Sul. O endereço? Abrilha das Torres, 1440, fácil, né? Na entrada no portal de São José dos Pinhais. Passou o portal de São José dos Pinhais, chegou na Vale Sul. 19900 e tem o valesulchevrolet.com.br. Vem tomar um café comigo, vem andar, vem fazer um test drive no Cruise, vem pra cá. Vem.